Assisti, e eu acho que essa obra foi mais reforçada ainda, muito em função das músicas que foram feitas em homenagem a Jesus, porque não tinha o material de qualidade audiovisual, e esse material foi utilizado como fundo, o clipe musical para muitos temas que envolvessem Jesus nas músicas. E isso fez reforçar ainda mais essa imagem que a gente tem dele, com as músicas ali, e isso pulverizou por meio de todos os cantos, seja qual for a religião, ou principalmente a cristã.